E pra gente aqui no Brasil, especialmente, é uma data também muito triste, porque num dia 27 de janeiro, mais de 2013, acontecia a tragédia da Boate Kiss. A tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde 242 pessoas morreram, e mais de 600, 636, pra ser bem específicas, ficaram feridas. Hoje foi lembrado, então, esse aniversário da tragédia da Boate Kiss, houve uma manifestação dos parentes das vítimas, dos sobreviventes também, muitos deles que carregam até hoje marcas daquela tragédia, e que, inclusive, fizeram, estão fazendo um grande movimento pela saúde mental dos sobreviventes, e não só dos sobreviventes dessa tragédia, mas de outras pessoas que passam por traumas violentos, como foi esse do incêndio na Boate Kiss. Vamos rodar, Edu? Será que a gente consegue rodar? Tá no Facebook deles, olha lá. O que me ajudou a passar pelo trauma do incêndio, do dia 27 de janeiro, foi, primeiramente, a fé, a força que a minha família me passava todos os dias, e de saber que eu tinha que retomar minha vida, me formar, e de que eu poderia ajudar tantas pessoas, como eu estou ajudando hoje, hoje eu sou formada, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho no hospital também, e possam atribuir o que fizeram por mim, e ter um jeito mais humano de tratar o paciente de forma humana, porque eu, quando tu tá internado, tu não é só um corpo, tu também é o sentimento. Então, esse aí é um dos vídeos, né? E olha lá, Kiss que não se repita, essa é a página, tá? Que eles têm, então, no Facebook, pra quem quiser ir lá conferir, pra quem quiser compartilhar esse conteúdo, porque é muito bacana, porque eles estão tratando, não só das feridas físicas, que ficaram, das cicatrizes, que ficaram no corpo, mas na, no espírito, na alma. Gente que não dorme até hoje, gente que tem síndrome do pânico, gente que entrou em depressão, gente que cometeu suicídio, porque não conseguiu lidar com a tristeza da perda, com os pesadelos, revivendo aqueles momentos terríveis, que a gente nem faz ideia do que é. Tô vendo a Andréa Reis comentar aqui, né? Passou a história do nazismo, né? Que a gente não faz ideia do que foi, né? Mesmo tendo os relatos dos sobreviventes e tal. A gente sabe, tem coisas na vida que só, passando, e Deus nos livre, Deus nos livre, madeira, procura madeira, três aí pra todos nós, né? Só assim você sabe de verdade o que que é. E você entende por que que essas pessoas têm essas reações. Então, muito bacana as vítimas e as famílias hoje estarem envolvidas também nessa questão das doenças mentais, das cicatrizes mentais que ficaram por causa desse incêndio na Boate Kiss. E o detalhe triste dessa história é que sete anos depois, até hoje, não houve um julgamento. Sete anos. Demora? Claro que demora. Tem que investigar. Sim, você tem que investigar. É uma investigação que não pode ser feita às pressas, né? Sem problema algum. Agora, sete anos. Esse ano, março desse ano, vai acontecer o primeiro julgamento do caso. Vai ser um júri popular. Serão julgados quatro. Quatro pessoas serão julgadas, responsabilizadas por essa tragédia. As quatro primeiras pessoas, né? Três deles, sócios da Boate. E um quarto que era o produtor. Se eu não me engano, o produtor, o cara que produziu aquela noite. E que talvez tenha ajudado na superlotação. Não sei qual é a responsabilização de cada um nessa história. O júri justamente está ali. É um júri popular. Então, vai ter jurados e tudo mais. Porque eles estão sendo acusados de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de fogo, asfixia ou outro meio que possa representar risco de perigo comum. Ou seja, pra muita gente. Então, homicídio qualificado. Consumado 242 vezes. Esse homicídio. 242 homicídios. Eles vão responder. E 636 tentativas de homicídio que foram os sobreviventes. Março. Está chegando e a gente vai acompanhar com certeza. Está chegando e a gente vai acompanhar com certeza. Então, vamos lá. Obrigado.